Essa é de inglês E na rima você vem E você vem Número 9 em inglês É? Sim? Nossa! Vou te fazer uma pergunta Porque eu tive uma ideia Uma ideia A muralha da China fica na? Coreia Coreia Ooooooooh Pergunta é de matemática Eu falo e eu não minto E eu não minto 4 vezes 5 é 20 25 25 É 25 É 20 É 20 Vovó, eu falo pra você Digo de uma vez só Uma vez só Eu prefiro a comida Da minha outra Vovó Esta vai pro meu neto Uma rima bem pesada Bem pesada Você só nasceu Por causa De mim Eu vou falar de geografia Pra você que é meu irmão Que é meu irmão A muralha da China fica no? Japão Japão Não fica no Japão Fica na China Essa é pro professor Da sua matéria Eu já cansei Eu já cansei Eu não vou estudar pra prova Porque eu já Você acha que você passou, né? Passou Você Se você não estudar A prova Eu vou piorar Eu vou piorar Eu ponto no boletim Eu vou te Falou que ia tomar água Ficou três aulas no banheiro Ano banheiro Esse cheiro Tá tão forte Que chamaram um Chama o condom Te confesso uma coisa Eu sei que você não gosta Você não gosta Eu só converso com você Pra pegar Resposta Resposta Esse é pro senhor barriga Uma rima bem cruel É bem cruel Ao invés de dar Ela veio cobrar O aluguel Essa é pra você Eu não quero gerar intriga Gerar intriga O namorado da dona Florinda É o senhor? Mãe Mãe Mano, olhe para trás É o senhor barriga Cadê o aluguel? Sobre geografia E no pagode Você dança E você dança O Brasil faz fronteira Com a França França Essa é sobre a Bíblia Não quero brigar com ninguém É com ninguém A cidade que Jesus nasceu Foi Jeru Zalém Belém Se você é de exatas Responde com rapidez Com rapidez Oito vezes oito É cinquenta Quatro Quatro Não é cinquenta e quatro É dois É sessenta e quatro Será mesmo que os jovens São o futuro do país? Vou falar de estado É sobre geografia Geografia A capital de Salvador é É Bahia, gente? É Bahia, gente? Confesso pra minha mãe Falo na sinceridade Sinceridade Pode até me obrigar Mas não vou pra Ah, tadinho Faculdade Se não for pra faculdade Eu não vou te bancar Vou te bancar E de motoboy Você vai? Fala, meu amigo Te pergunto Namorar Ô namorada Quem descobriu A América Foi Pedro? Pergunta É de geografia Vamos ver se cê é boa Se cê é boa A capital da Espanha é LIS Boa Boa Pergunta É de geometria E eu não deixo pra depois É pra depois Quantos lados tem o triângulo? Três Essa daqui é a mais fácil E na resposta eu não arrisco Eu não arrisco O maior oceano do mundo é o rio São? É o Pacífico, Zé Essa daqui é sobre a Bíblia Eu vou falar de traição De traição Quem traiu Jesus foi o? Foi o? Gente Não, 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 não Judas Não é sobre matemática Então cê não calcula Cê não calcula O presidente do Brasil é o? Bolsonaro É fácil pro meu irmão Que é pra passar de ano Pra passar de ano O Japão ficar no continente Asiático Ah não, velho Pelo amor de Deus Pouco mais difícil Pô, Demora foi aí, velho Não, 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 não Deixe com ele, velho Um pouco mais difícil Pra você que é cristão Que é cristão Quem traiu Jesus foi o? Judas Vou embora Duvido que cê acerta Vou falar com rapidez Com rapidez A espada de 205 É? 15 Ah não Pelo amor de Deus Ah, que isso Pelo amor de Deus América Pizza América Pizza Boa noite Boa noite amada Dá uma anotada Aguardo um minuto Que eu vou passar Pra minha namorada Tô esfomeada Já tô estressada Em 20 minutos Quero lançar pizza Na porta de casa E agora é meu pedido Metade de calabresa Tira a cebola Senão eu vou reclamar Outra metade De frango Catupiry E pra beber O mais barato Doce frio Hoje sou eu Quem vou pagar Vai ser no Pix Por favor Pode falar A tua conta Que eu vou te transferir Só tô esperando O motor Vai chegar aqui Anotou? Anotei Aaaaaaah Peraí, peraí, peraí Vou resolver essa batalha de rima Namorada Contra o namorado Tá ligado Que eu sou o cara da mesa Se tu ficar bravinho Eu vou sair do caminho Pra rimar Eu falo até espanhol Júnior Vou sair com você Pra jogar futebol Aí Joga futebol Faz o que tiver vontade Deixa que seus amiguinhos Me dão atenção de verdade Fica aí de graça Vou te deixar solteiro Depois vou ficar em casa Só ferudo Ai Você é uma gata dessa Gente boa e fiel Sai com a tua ex Que eu saio com o Gabriel Cadê que me arrima Seu fedido arrogante Vocês são moletom Não conhece desodorante? Vai ficar irritada Vai ficar perdida Devolve o meu moletom Senhora fedida Vem pedida Gabriel Deixa de ser criança Todas as suas amigas Tá querendo me amar Aaaaaaah Essa é pro meu namorado É agora que eu descubro É agora que eu descubro O nosso primeiro beijo foi dia 9 Ela tá achando que eu vou rimar De setembro, né? Pelo amor de Deus Claro que não Foi de outubro mesmo Pelo amor de Deus Eu acabei errando a data Isso é insignificante Infinificante Foi quando eu beijei a minha ex Tinha que ser ex-ficante, né? Ex-ficante! Falou de ex-ficante Agora você mexeu comigo Ai meu Deus Mexeu comigo Isso me fez lembrar do beijo do Seu amigo Seu amigo Seu amigo Que mendigo Essa é pro meu irmão Eu falo e descubro E descubro Um mês depois de agosto É? Seu tempo Um pouco mais difícil Peraí, peraí, peraí Tô jogando Ah não, João Pedro! Um pouco mais difícil Já que você tá à toa Oi, tá à toa O plural de patrão É? Patrões Ah, ô, velho Agora você acerta, irmão Duvido que você acerta Valendo o confete O confete Quantos estados tem Brasil? 26 Véi Como quem consegue acertar tudo, véi? Pelo amor de Deus A intenção vai bloqueio A gente prevê o futuro, certeza Vou te fazer uma pergunta Pra você que é maneiro Que é maneiro O maior rio do Brasil É o rio Jardim 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 Agora é sobre matemática Vou falar com o Rob Day Com o Rob Day A espada de 225 É? 15 Essa daqui seja erro Vou postar no Tik Tok No Tik Tok A capital dos Estados Unidos É nova? York York Não é nova York É o Washington Amsterdã Meu Deus do céu